Boa noite. O Ministério da Saúde confirma mais seis casos e o número de pacientes com o novo coronavírus no Brasil chega a 19. Nova York entra em estado de emergência. O número de casos dobrou no estado americano nas últimas 24 horas. Na China, o número de novos casos é o menor em mais de um mês. Mas o desabamento de um hotel usado para manter pacientes em quarentena deixa mais de 30 desaparecidos. Prosseguem as buscas por vítimas das chuvas na Baixada Santista. O número de mortos chega a 41. A Justiça do Paraguai decreta a prisão preventiva de Ronaldinho Gaúcho e Luiz Valdê e Assis. Os dois vão ficar no presídio em Assunção por até seis meses. E os gols de sábado? Agora no Jornal Nacional. O Ministério da Saúde confirmou hoje mais seis casos do novo coronavírus no país. Agora são 19 pessoas infectadas no Brasil. Em todo o mundo, os casos de infecção pelo novo coronavírus passam de 100 mil, segundo a Organização Mundial de Saúde. Já são quase 3.500 mortos. A taxa de natalidade, ou seja, o número de mortos em comparação com o número de infectados, permanece em 3,4%. Nos Estados Unidos, o governador do estado de Nova Iorque declarou emergência diante do aumento do número de infectados. E subiu para 41 número de mortos na Baixada Santista depois dos deslizamentos de terra esta semana. 39 pessoas continuam desaparecidas. As buscas foram encerradas em duas cidades, mas continuam em Guarujá. Hora da previsão do tempo, vamos para São Paulo, saber da Anny Lotteman se essa chuva do norte, do nordeste do país, continua neste domingo. Boa noite, Anny. Oi, Marcelo. Boa noite para você, para a Priscila. Boa noite a todos. A chuva, a umidade entra pelo nordeste e o vento acaba espalhando as uves de chuva. E nas outras regiões do país, Anny, o que você destaca? O endenocimento político americano de imigração e as consequências para os brasileiros que tentam entrar sem vista no país são destaques de amanhã no Fantástico. Um festival de robótica em São Paulo desafia crianças e jovens a criar projetos para resolver problemas do dia a dia das cidades. Seguir o desafio de surfar as ondas gigantes em Portugal. E a Justiça do Paraguai decide manter Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis presos por até seis meses. A Justiça do Paraguai não aceitou os arcobertos de Ronaldinho Gaúcho e de brasário e irmão dele Assis. Os dois estão presos preventivamente em Assunção. A seleção brasileira feminina sofreu hoje a primeira derrota sob o comando da técnica Pia Sandrade. Foi no torneio da França. O Jornal Nacional termina aqui. Boa noite. Boa noite pra você, um ótimo domingo e até a próxima.